Ai, Marmelinha. Olha aqui, quem me deixou entrar aqui foi a Raimunda, tá? Ela tá lá dentro. Vai brigar com ela, não, porque fui eu que insisti pra não correr o risco de você me bater com a porta na cara. Então, muito bem. Você tá saindo com suas próprias pernas, que hoje eu tô sem paciência nenhuma. O que eu tenho pra te falar é muito sério. Ah, sério? O que que foi? Quebrou as unhas. Não, não, não. O cabeleireiro errou o tom da tinta, você quer processar. O meu pai, ele não tá nada bem. E eu com isso? Olha aqui, você é sobre o processo... Olha aqui, eu tô tentando transferir o meu pai pra um hospital em São Paulo, mas ele não quer me escutar. Agora ele só sabe dar ouvidos a você. Só que o jeito que você tá tratando o bestalhão, ele vai acabar. Eu não sei o que vai acontecer com ele, claro, é isso. Eu tô fora, eu tô fora. Marmelinha, nunca fui nada na vida do seu pai, no máximo uma advogadazinha que não se vendeu. Você é muito mais do que isso, claro, infelizmente. Ei, que conversa é essa, Marmelinha? Eu não queria tá aqui, eu não queria tá fazendo isso. Era a última coisa que eu queria na minha vida. Mas se você não mudar o jeito que você tá tratando ele, esse homem vai acabar tendo um troço. Você tá superestimando a minha influência sobre a saúde de João Mourão. O cara é teu pai! Você é minha irmã! João Mourão é teu pai! Ei, onde é que você quer chegar com essa palhaçada? Goste você ou não, você é minha irmã! Você é filha do bicho papão! E quem sabe você pode convencer ele a se internar ou então fazer um exame geral? E que horas que dá essa pessoa que tá escondido? Você deve tá gravando isso aqui, né? Pegadinha do Faustão. Você acha que eu ia inventar uma coisa dessa se eu não tivesse desesperada por causa do meu pai? Por causa do nosso pai? Faz alguma coisa por ele, caramba! Vai lá, pergunta pra tua mãe! Pergunta pra madrinha! Ela não vai ter coragem de desmentir! Pergunta pra ela! Os dois tiveram um caso sim! E você tá indo longe demais com essa brincadeira? Mas não é brincadeira! Pergunta pra Paty! A Paty me falou que os dois tão brigando, que teu pai tá até querendo sair de casa. Por que que ele ia fazer isso, hein? Por quê? Tanto o padrinho quanto o meu pai só ficavam sabendo agora! Não, 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 João Mourão, não vai procurar um psiquiatra! A garota vai procurar um psiquiatra! Por que que eu ia inventar uma coisa dessas, me diz? A última coisa que eu ia querer no mundo é que você soubesse disso! E se eu tô fazendo isso é pelo meu pai! Pra ele parar de ficar redimungando pela casa o teu nome! É por isso que eu tô fazendo! Isso ou você acha o quê? Que eu ia querer dividir a minha herança com você! De mim, você não vai tomar nem um tufo de capim! Vai lá! Vai lá, pergunta pra Dinda! Cala a boca! Por que largar o João Mourão significa ter que se separar da senhora? Exatamente por isso! Porque eu não penso como você! Eu sempre insisti pra gente não sair de nova aliança! E eu sempre insisti pra ele não deixar o João Mourão! Como eu queria que as minhas filhas tivessem esse orgulho de mim que você tem no seu pai! Por que agora é tão importante pro senhor que eu aprove o que o senhor faz, hein? Não, porque antes o senhor me enfrentava e tudo bem! O que que é? Tá com medo? Medo de uma advogadazinha que no máximo vai dar uma unhada no seu corpo? Você acha que é medo? Que mais que pode ser! Pensa! Você é tão inteligente! Faz sentido, não faz? Mãe! Mãe! Calma, filha! O que foi? O teu pai? Me diz que não é verdade! Me diz que eu não sou filha dele, por favor! Me diz que todos os valores que a senhora me ensinou a acreditar não eram mentiras! Me diz que eu posso ficar tranquila! Filha que eu não fui dormir, filha do doutor Raul, homem que eu mais admiro nesse mundo e acordei filha daquele homem que eu odeio, que eu desprezo! Diz que não é verdade! Diz que não é verdade! O que é pra mim? Diz que não é verdade! Não posso! Me perdoa, filha, mas eu não posso! Como é que eu posso te perdoar? E um dia tem um crime deасть? Agora só espero sair do final, já r Cruelcom Vamos lá Meu Deus E um dia E um dia